Terminou agora, e a gente vai passar a palavra para a deputada Mônica, porque ela tem mais franca nas palavras. A gente teve uma reunião agora com a Secretaria de Assistência Parlamentar, Casa Civil e Assuntos Penitenciários. A gente tem um problema padrão que todos nos conhecem, o governo, o Legislativo e a sociedade que adeste de contratação de agentes penitenciários para o sistema carcerário do Estado de São Paulo. Só um ponto pacífico, todo mundo encara isso em um grande problema, que coloca em risco os trabalhadores, a população carcerária e a sociedade. O problema é a falta de planejamento do governo do Estado de São Paulo para encaminhar e resolver esse problema. Isso ficou explícito na reunião de hoje. Diversas vezes eu perguntei, para além dos concursantes aqui presentes, seus respectivos concursos, qual era o plano da Secretaria para suprir o déficit de contratação. Eu perguntei especificamente várias vezes quais concursos serão convocados, quais eles consideram extintos, se há plano para a suprição desse déficit e não tive nenhuma resposta assertiva a respeito. O que eles respondem bagunceando é que falta orçamento, falta orçamento, falta orçamento. Qual é o valor do montante também a gente não sabe, qual é o valor do déficit a gente também não sabe, muito menos um plano para encarar o problema de frente. A boa notícia é que pelo menos eles toparam, tanto a Casa Civil quanto a SAP, construiu uma agenda de novos encontros com a gente para continuar em franco debate entre o governo, poder legislativo, sindicato e trabalhadores para a gente construir uma agenda para a solução desse problema. Então a gente deve apresentar toda a documentação que de boa vontade esses dois trabalhadores construíram com a sua investigação aqui de dotação orçamentária que sumiu, que a gente não encontra resultado, do déficit de contratação, da legislação vigente. A gente entregou tudo para eles hoje e eles devem trazer respostas aos próximos encontros que a gente deve continuar debatendo esse tema. Então é isso, companheiros. Tudo aqui foi falado. O Rodrigues aqui representando o pessoal do ASPE 2014, o Rafael, os AEDP 2014, e também trouxemos a pauta do pessoal da área MEIO 2018 e também dos concursos de ASPE, mas também feminino 2017. Então agora com essa agenda que está sendo construída, nós teremos mais subsídios para trazer para o governo. E foi o que eu disse na reunião. Fizemos a provocação, justamente da ASPE, da Casa Civil, para a gente poder criar o que nós tantos queremos na parte do concurso público, que é ter um cronograma. E quem também está trabalhando, essa pauta também é dos trabalhadores atuais, porque hoje o déficit está enorme nas unidades funcionais. Como eu disse aqui para o secretário, nós temos unidades aí que estão à noite com 5 servidores, durante o dia com 10, para tocar uma população carcerária de unidade de 2 mil presos. Então é isso que almejamos agora, construir essa pauta e que esse problema, que é mais um deles, que nós temos na nossa secretaria, possa vir assassinado com o tempo. E pessoal do concurso do M17, o concurso de vocês ainda não terminou a investigação social, ela ainda está emergente. Informação dada pelo executivo da SAP Cartiz. Fechou.